O anúncio foi feito pelo governador Ibanez Rocha no começo dessa tarde pelo Twitter. A partir de terça-feira, o DF vai reduzir o prazo da dose de reforço de cinco para quatro meses. A redução do intervalo da aplicação da terceira dose foi anunciada no sábado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro afirmou que a iniciativa é uma maneira de conter o avanço da nova variante do vírus no país. O Distrito Federal já registrou quatro casos da variante Ômicron. Dois deles já estão curados e os outros dois foram confirmados na última sexta-feira. Apesar do problema, a boa notícia fica por conta da capital do país já ter ultrapassado a marca de 90% da população vacinada com a primeira dose e mais de 80% com a segunda. Os dados refletem a vontade dos brasilienses em manter a carteira de vacinação em dia. Eu mantenho minha vacinação em dia. De grande importância a população se conscientizar da vacina. A vacina salva vidas. É essencial e imprescindível. Quem quer evitar maiores problemas de saúde ou de chegar até a morte, o ideal é se vacinar para poder se proteger. O Fred pegou covid. Ficou 12 dias na UTI e oito deles entubado. Tempo que fez ele valorizar ainda mais a vacinação. Sei muito bem o que eu passei. Eu acho que Deus me deu uma nova oportunidade de vida e eu não quero perder nenhuma vacina. Por isso, eu acho que todos têm que tomar todas as vacinas, inclusive o reforço. Essa infectologista explica a vantagem de ter uma população com um número significativo de imunizados. É a certeza de que não vai ter muita gente morrendo, de que os hospitais não vão estar super lotados. A certeza de que mesmo se chegar um viajante no hospital portando uma outra variante, quando a gente tem um coletivo imunizado, essa doença não vai propagar. A certeza de que a gente tem um coletivo imunizados, essa doença não vai ser um coletivo imunizados.